Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu vou ensinar pra vocês, pessoal, a fazer aqui uma bolachinha de Natal. Bem fácil de fazer, gente. Né? Porque esse tempo não pode faltar aquela bolachinha, né? Tô um pouco rouca, mas vamos fazer nossa bolachinha. Aqui, pessoal, e pra mim começar, eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo. As minhas xícaras de 240 milho, tá bom, gente? Aqui eu coloquei um ovo, pessoal, mas só que esse ovo, ele vem com duas gemas. Aqui eu tenho, olha, meia xícara de açúcar, eu vou colocar aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, duas colheres cheias de margarina. Vocês podem usar manteiga. Essa margarina aqui é de boa qualidade, tá, gente? Vou usar duas colheres. E aqui, pessoal, eu tenho... E aqui, pessoal, eu tenho sal amonico e tem 60 ml de leite morno, tá, gente? Eu vou pegar aqui, pessoal, olha, um cabinho aqui de... De garfo e sal amonico. Tem um pouquinho aqui de margarina na topa dele, mas não se preocupa não, tá, gente? Vamos dissolver aqui nosso sal amonico aqui. No leite. Somente um pouco. E aqui, pessoal, eu vou usar também um pouco de... Ó. Eu vou usar um cabo, tá? Deixa eu dar uma enxugadinha aqui. De fermento pra bolo. Nossa bolo acho que tá bem bonitinha, mas sofinha. Pode não ficar muito dura. Tá vendo, gente? Então, eu vou colocar aqui. Agora, eu vou mexer aqui, pessoal, aqui. Vamos colocar aqui também, ó, o ovo. Aí, vocês colocam aí um ovo bem grande. Porque o meu veio com duas gemas. E vamos colocar aqui o nosso leite. Com sal amonico. Tá bom, gente? Que agora, pessoal, é só mexer bem, tá? Então, gente, agora eu vou ter que mexer aqui com a mão. Olha aqui. Até soltou, né? Mas desculpa aí, tá, gente? Passei a mão na frente da cama, né? Desculpa. Agora eu vou mexer aqui. E aqui nós vamos usar mais farinha, né? É claro. Aqui, pessoal, eu vou peneirar aqui mais um pouco de farinha. Que ela fica com... Aquelas coisinhas, né? Tá, pessoal? Eu vou colocar mais um pouco de trigo, tá, gente? Vamos peneirar. Ninguém gosta de vidro de barinhete, né? Eu sou uma daquelas, viu, gente? Então, pessoal, eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo, tá, gente? Vocês vão colocando até dar o ponto, tá? Então, pessoal, aqui já é o ponto da nossa massa, ué? Como é que ela tá desse jeito, tá? Aí vamos deixar ela aqui pra gente esticar as nossas bolachinhas. Então, pessoal, vamos pegar um pouco da massa. Pra nós esticar aqui na pedra, tá, gente? Eu não tenho moldezinho naquele de Natal, pessoal. Eu não tenho, não, tá? Eu só tenho desse daqui, ó, a flor, o coração. Eu tenho aqui a estrela, né? E isso aqui que eu vou fazer com vocês. Mas se vocês estiverem aí, que é de Natal, vocês podem aí fazer, tá, gente? Aqui agora, pessoal, aqui é só cortar. Cortar com isso aqui, com a da florezinha também. Tá bem cortadinho. Essa aqui também é da estrela. Vamos fazer aqui mais outra. Pra vocês verem que é fácil de cortar. E aqui tem o coração. Coloquei errado, tem que ser essa parte do corte, gente, pra baixo. Olha só. E tá, pessoal, desse jeito aqui, olha. Aí, aqui, retira o excesso aqui. Aí, depois é só amassar pra poder tirar, fazer mais. Aqui, eu tenho, gente, aqui uma assadeira. Repita, tá? Aqui é só vocês colocando. Não coloca muito pertinho, não, tá, pessoal? Pra eles não agarrar, tá? Coloca assim, mais ou menos, um dedecinho afastado. E aqui, vocês vão fazendo assim, com todos, tá? Então, pessoal, é isso, olha. Eu vou fazer assim, depois eu volto com vocês, tá? Então, gente, já, ó, pessoal, eu já alugacei, tá? É, assim, deu duas formas. Aí, vocês colocam, deixem, é, de 210 graus. 20 minutinhos, tá bom. Ele fica sempre branquinho por cima. Mas, por baixo, ele fica bem coradinho, tá, gente? Então, pessoal, eu tenho um glacê aqui que eu fiz. Ó, uma xícara de açúcar, de confeiteiro, meio limão, tá, gente? E misturei na clara, numa clara de ovo. Colocar no banho-maria até dissolver. Aí, eu bati na batedeira, ficou assim, ó. Agora, nós vamos passar aqui nos nossos biscoitos, tá, gente? Bora confeitar nossos biscoitos. Vou sentar aqui, vai ficar bem mais facinho, né, pessoal? Fica aqui, pessoal, e eu vou passar aqui por baixo, tá? O nosso gracêzinho. Vai ficar bem bonitinho, né, pessoal? Vocês fazem capricho de vocês aí, tá? Aqui, ó. Levanta a mão, depois você não vai nem ver, né? Pois é. Aqui, vamos colocar aqui no mesmo lugar, tá, gente? Aqui, eu fiz uma folha, vou fazer aqui a estrela. Vou pegar aqui pelas costas. Da colher, pra ficar bem mais fácil. Devagarinho a gente consegue, né, pessoal? Isso mesmo, aqui, ó. Aí, vocês vão colocando. Vê, eu só vou fazer aqui um de coraçãozinho. O outro, pessoal, que tá ali, tá quente. Acabei tirando o forno, tá? Ah, tô levantando a mão, talvez você nem ia ver, né? Abaixar a mão aqui pra vocês verem melhor. Aí, pessoal, eu não posso fazer de todos com vocês, né? Porque se não, aí o vídeo, né? Eu tenho aqui esses enfeitinhos. Mas aí, pessoal, vocês podem fazer qualquer enfeito aí. Que vocês tiverem, que vocês gostarem, tá? Aí vocês podem fazer. Vocês fazem isso aqui, pessoal, e depois deixa aí secando, tá? Deixa secando. Olha só que lindeza, gente. Nosso biscoitinho de natal. Não podia deixar de fazer, né, pessoal? Com as crianças, ama esses biscoitinhos. Aí, aí, aí. Então, pessoal, vou fazer assim com todos. Aí eu volto com vocês. Porque se eu for mostrar todos, aí, ó. Olha como é que tá a lindeza, gente. Aí eu vou fazer assim com todos e volto com vocês, tá, gente? Então, pessoal, aqui tá o nosso biscoito. Olha só. Então, gente, eu vou terminar com vocês, tá? Aqui, com vocês aplicarem o glacê, vocês deixam secar, tá, gente? Porque eu vou ter que sair, pessoal. Vou ter que ir pra igreja. E eu não sei que hora que eu vou chegar. E eu vou terminar com vocês aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E deixa eu provar com vocês aqui. Olha. Já tá bem, quase seco, ó. Quase sequinho já. Então, é isso, pessoal. Olha. Delícia. Olha lá. Pessoal, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação, que vocês não são inscritos. E deixa o like, pessoal, pra ajudar o canal a crescer. Tá bom, gente? Aqui, pessoal, o nosso bolachinho de Natal, tá, gente? Faça aí, pessoal. É super fácil e rápido. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.